O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diante de uma batalha contra os inimigos, o rei Davi fez este salmo, conhecido no mundo inteiro como sendo o salmo do rei Davi, o salmo de Davi. Então, meu amado, este salmo, ele nos dá certeza que diante do Senhor Jesus, nada nos faltará, nada podemos temer. É o Senhor que nos faz deitarmos em verdes pastos, na grama verde. É o Senhor que nos guia tranquilamente, com calma, com mansidão, águas tranquilas. É o Senhor que nos refrigera, refrigera a nossa alma. É o Senhor que vai nos guiar pelas veredas da justiça. Porque nós amamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Em outra Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu atravesse esse coronavírus, esse mal, essa peste, não temerei mal algum, porque o Senhor Deus está comigo. O Deus de Daniel, o Deus de Jacó, o Deus de João, o Deus de Mateus, o Deus de Lucas, o Deus de Davi, o Deus do rei Salomão, o Deus de Sansão. É, Senhor, dá-nos a saúde, dá-nos a força. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Davi fala sobre vara e teu cajado me consolam. É porque a vara da justiça, a vara de Deus, ela é justa, né? O pastor, ele segura aquela vara para subir as montanhas. Moisés também tinha aquela vara. O seu cajado, Jacó, também tinha. Então, o rei Davi disse, prepara uma mesa perante mim. Então, o rei Davi, ele tinha a certeza da vitória. Se esse coronavírus viesse no tempo do rei Davi, ai, meu Deus do céu, eu estava morto. Ninguém morreria. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Transborda de amor, transborda de alegria, de fé, de felicidade. Certamente, com certeza, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Então, meu amado, aí está para você o Salmo de Davi. Aí eu pergunto para você, se você é um cristão que tem andado nos caminhos do Senhor, então você acredita que o Senhor Jesus vai te salvar deste coronavírus? De todo mal? Será que o Senhor é teu pastor? Será que você é digno para dizer assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por mais que sejam pequenos os nossos pecados, mas a humildade está acima de tudo. E é isso que nós devemos fazer. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um dizia, debochando com deboche, acreditando que o Senhor Jesus Cristo ia atender a ele, ou gozando ali com o Senhor Jesus Cristo, né? Muitos fazem isso, como o cidadão gozou comigo, quando eu falei que esse coronavírus é a ira de Deus, ele disse, Deus de amor, que pratica a ira, isso é mitologia. Sabe o que é mitologia, meu amigo? Ontem, ontem, foram sepultados mais de 500 pessoas. Ontem, mais de 400. 425 pessoas sepultadas, indo para... Sepultadas não, indo para serem cremados, para cremação, porque não tem mais espaços dos cemitérios da Itália. E você no Brasil gozando, duvidando da palavra de Deus. Então, meu amado, nós devemos, como eu dizia, nós devemos nos ajoelharmos. Não importa se os nossos pecados são pequenos ou se são grandes. Nós devemos nos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor Deus. Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Senhor, dá-nos a Tua graça. Derrama o Teu amor. Afasta-nos de todo o mal. Tem oração de São Bente que diz, né? Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te de mim, Satanás. É mal que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. É assim que São Bento também diria se ele estivesse aqui hoje. Todos. O Daniel, o profeta Daniel, Jacó, Moisés. E aí? O que é que devemos fazer? Nós devemos nos prepararmos para enfrentar essa doença no amor de Deus. Clamando a misericórdia do Senhor. O Senhor tem de misericórdia de todos nós. Porque a Bíblia Sagrada diz, orai-vos uns pelos outros. Vamos orar por todas as pessoas que estão doentes. Ontem foi descoberta uma grande descoberta aí. A gente pede o Espírito Santo. Que o Espírito Santo mostre aos médicos um remédio para esse coronavírus. Senhor, o remédio também dos médicos é o Teu remédio, Senhor. O Senhor Jesus Cristo uma vez falou o seguinte. Porque os apóstolos não conseguiram expulsar o mal. Expulsar os demônios de um corpo de um jovem. Aí o Senhor Jesus chega e diz. A gente consegue expulsar esta castra de demônios com jejum e oração. Quando muitos pensam que a gente deve comer demais nessa quarentena. A gente deve comer de menos. Comer aquilo apenas para a nossa sobrevivência. E confiar que o Senhor Jesus Cristo irá fazer o resto. Devemos confiar no Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe. E nesse momento, peçamos por todas as pessoas que estão doentes. Pelos servos de Deus que estão doentes. Principalmente os servos de Deus. Não é para aqueles que lançam o mal no mundo. Esse aí não serve para morar nessa terra. A terra é um planeta de arrependimento. Nós é que nascemos. Nós é que viemos. Para a gente se reencontrar com o Senhor Deus. Vivemos na paz. Na saúde. E na felicidade. Não é na tristeza. Não é nas brigas. Não é nas confusões. Não é sempre com ódio no coração. Com rancor no coração. Com tristeza no coração. Temos que ter o Senhor Deus no nosso coração. A paz de Deus. Amém. E graças a Deus. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-me de todos os males. Amém. Amém. E graças a Deus. Oremos por todas as pessoas que estão doentes no mundo inteiro. Amém. E graças a Deus.